Alô Alô Tô morrendo de saudade de você Fabrício Santos pra você, sim, ao fim Alô Tô ligando pra saber como você está Tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse som inventei pra te ouvir E pra contar que chorei Que a solidão tava doendo em mim Bem bonito Oh, ah Eu só menti pra não sofrer Oh, ah Eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você Alô Obrigado, galera Obrigado, galera Obrigado, meus amigos Fabrício Santos, Voz Violão pra vocês